Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos ilumine em mais um pão nosso de cada dia, pela TV a Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade Que bom estarmos juntos Neste vídeo eu peço a sua ajuda, o gostei, o comentário no vídeo, fazendo dele um caderno de prece Compartilhe para amigos e familiares Se inscreva no canal, habilite as notificações, se torne membro do canal São pequenas ações que fazem toda a diferença no trabalho que aqui abraçamos Sob a égide e direção do doutor Adroaldo Modesto Gil A frase de hoje é de Emmanuel Pelas Mãos de Chico Xavier Extraído do livro Dia a Dia com Chico e Emmanuel Diz o Benfeitor Ruído e desequilíbrio Impedem o amparo do amor e a mensagem da paz É o que nós mais temos hoje Ruído e desequilíbrio Ligamos a televisão É um falando mal do outro Tudo está errado A violência só cresce O desequilíbrio está por toda parte É no trânsito É na via pública Dentro dos lares As incompreensões Estão por todas as partes E ficamos a nos questionar Temos feito as preces com a devida fé Quando acordamos Antes de dormirmos Nós fazemos aquela prece De agradecimento Pelo dia que tivemos Quantas vezes temos feito por semana O evangelho no lar Quanto tempo temos tirado da nossa semana Para lermos Meditarmos Interiorizarmos a mensagem do Cristo Nós ficamos muito no celular No computador Na televisão Nas redes sociais Vivemos a superficialidade Das amizades virtuais E estamos esquecendo De viver o mundo real Estamos deixando Com que a poluição sonora De fora Prejudique a nossa paz de espírito Isso tem potencializado A depressão A ansiedade Os traumas As aflições da alma Os transtornos E muito do que nós padecemos Não é do passado Não é de uma vida anterior É da falta De equilíbrio Do presente Temos vivido a superficialidade Dos tempos modernos Pessoas lindas Por fora Vazias por dentro Sem conteúdo Sem assunto Que transcende O midiático É novela É futebol É política Então precisamos Fazer uma interiorização Do que Emmanuel nos diz Ah, eu quero ser amado Mas eu estou tão negativo Eu estou tão melancólico Tudo é difícil Como é que eu vou amar o ser amado? Ah, eu quero sentir a paz Como eu vou sentir a paz? Eu estou sempre pronto para a guerra? Não concordo Já dou minha opinião Já brigo Já bato na mesa Deixo de visitar um familiar Como é que eu vou encontrar O resquício de paz Sendo que eu não consigo Manter a linha da serenidade Então às vezes nós sonhamos com um mundo Que está tão distante de nós Porque não promovemos O que necessitamos promover E depositamos nos outros Nos espíritos Na lei divina Nos pais Nos filhos No casamento Algo que só depende de nós O mundo Continuará a ser Esse barulho Esse desequilíbrio Enquanto nós não fizermos a nossa parte E a nossa parte Como a própria palavra Já está carregada de significação Nossa parte Não é parte do outro Esta é uma mensagem de reflexão Pensemos nela Mas pensemos Agora Se inscreva no canal E aí O que é o nosso site? E aí E aí